Um posto rebelde. Tenho que achar e acabar com quem manda aqui pra que eles não causem mais terror. Um posto rebelde. Um posto rebelde. Um posto rebelde. Uma chave. Deve ter uma fechadura em algum lugar nas redondezas. Um posto rebelde. Um posto rebelde não vão mais importunar ninguém. Será que essa chave abre aquele baú ali? Tem mais placas aqui. Vou levar elas pra Dukar.